Como vocês sabem, a Liga Yu-Gi-Oh! agora é parceira do canal. Então tá esperando o que? Baixe o aplicativo ou entre pelo site LigaYuGi-Oh!.com.br e garanta já seus cards avulsos ou seus produtos selados nas melhores lojas do Brasil e com toda segurança pelo menor preço. A cada R$ 50,00 em compra pela Liga, usando o cupom do canal que é Hora do Duelo TCG, você vai receber um cupom para participar de 40 sorteios da coleção Devastador de Duelos, uma das melhores coleções de todos os tempos. Experimentem essa ferramenta da Liga Yu-Gi-Oh! que se chama Compra por Lista. Irá auxiliar você em suas compras e ajudar a economizar no frete e encontrar todas as cartas que você precisa. Então não perca tempo e acesse o site da Liga Yu-Gi-Oh! para garantir suas cartas. Salve, salve, molecada! Tudo bom com vocês? Felipe Calvão aqui. Hoje eu tô trazendo mais um vídeo muito especial aqui do canal, mais um vídeo da série Presente dos Inscritos. E quem mandou presente dessa vez foi o Iteone, já queria agradecer muito, mano. Muito obrigado por ter ajudado o canal, beleza? A gente vai ver, vai fazer o unboxing hoje e ver tudo que ele mandou pra gente. Mas o Iteone é um cara muito parceiro, ele é membro aqui do canal, é sub da Twitch, então ele ajuda demais, demais, demais. Ele mandou sub pra algumas pessoas lá também, então o cara é muito parceiro. E se você quiser enviar seu presente também, seja o que for, seja uma imagem, seja cartinhas, o que você quiser, eu vou gostar bastante de receber, beleza? Então é só entrar em contato comigo que eu passo os dados pra vocês e vocês me viam. Muito obrigado por toda a atenção, por tudo que vocês fazem pelo canal, eu sou muito grato. Queria agradecer o crescimento gigantesco da Twitch, cara, eu tô muito feliz com a Twitch, de verdade, a gente tá crescendo muito rápido lá e tem sido muito divertido. Então quem ainda não migrou e quiser, cara, vai pra lá, assiste a gente lá que vocês vão se divertir muito, eu garanto pra vocês, beleza? E se você for novo aqui, seja muito bem-vindo, espero que goste de todos os conteúdos que a gente traz, tá bom? Se puder, deixa seu like, se inscreve, compartilha o vídeo, deixa seu comentário também, tudo isso ajuda muito quando vocês fazem, tá? Muito obrigado pelo apoio. Bom, chega de enrolação e vamos de unboxing, tá? Unboxing dos inscritos, presente do Iteone. Aí, galera, olha... Nossa, eu já tô vendo uma caixa bonita, uma caixa que eu não tenho. Maneiro, maneiro. Meu Deus. Calma aí, vou tentar mostrar certinho pra vocês. Uh! 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 Que lindo! Olha essa caixa, galera. Deck de dragões lendários. A gente ainda não tem essa caixa, ela parece muito a da Dual Devastator. Cara, ela lembra bastante o estilo de caixa da Dual Devastator. Olha que arte linda, cara. Essa arte aqui é muito bonita. Nossa, mano, muito obrigado. Galera, vai deixando o like aí Esses vídeos de presente dos inscritos são muito maneiros, né? Então, eles merecem seu like, né? Vamos ver aqui o que ele mandou pra gente Vamos abrir aqui com muito cuidado Nossa, galera, eu tô vendo aqui Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu colocar aqui de lado Vamos pegar aqui, ó, tem um playmatch Galera, vamos por partes, vamos por partes Tem um playmatch maravilhoso já pra começar Nossa, ô, meu Deus, galera Nossa, eu vou ter que mostrar isso pra vocês Calma aí, calma aí, calma aí Qualquer coisa a gente afasta a câmera Vamos aos poucos Caraca, galera, que coisa mais linda Olha isso É o Kaiba aqui Meu Deus, esse playmatch é perfeito Ele tem zona ainda, que é uma das coisas que eu mais gosto Nossa, eu amei, eu amei Ó, Maga Negra Mago Negro também O Yugi aqui embaixo Galera, que coisa mais linda Ó, os três blue eyes ali Meu Deus do céu, galera Meu Deus do céu Eu tô apaixonado por isso Não sei se tá aparecendo tudo certinho pra vocês Vai ser o nosso playmatch, tá? Vou jogar os campeonatos com ele O playmatch que o Yuri mandou também Eu vou jogar os for fun depois do campeonato, tá? Então, muito obrigado a todos vocês que mandam os presentes, galera Que isso, isso aqui é só o primeiro presente que a gente recebeu E já tô apaixonado Que coisa mais linda Então, Anny, muito obrigado, mano Bom, vamos continuar aqui, galera Vamos fazer um vídeo em cima desse playmatch agora Vamos lá, vamos lá Olha aqui Caraca, que lindo É um slifer É um slifer Nossa, isso aqui vai muito pro cenário Calma, galera Galera, tem muita coisa Calma aí Ó, vou deixar as cartinhas aqui Tem cartinhas Que isso eu não sei montar Eu não vou saber montar, acho Vamos lá, vamos lá Será que eu vou saber montar isso? Meu Deus É isso Galera Galera Calma Será que tá o contrário? Acho que tá o contrário Acho que é assim No No Que coisa mais linda, galera Vocês estão... Nossa, vocês estão conseguindo ver? Vixe E Teone Mano Vocês sabem, gente Que não precisa ser coisa cara Não sei se isso aqui é caro Mas não precisa mandar coisa cara Meu Deus Que coisa mais linda Ô, tô apaixonado Isso aqui vai muito pro cenário A gente precisa montar um cenário legal Nossa Que lindo Mano Muito obrigado de coração Eu não tenho... Nossa, vocês são muito da hora Gente, eu falo Os inscritos que é aqui do canal São muito gente boa, velho Olha isso Olha esse presente Mano Muito obrigado Mesmo Mesmo, mesmo Tá, vamos continuar aqui Ó, já que ele mandou o Slifer Ele não podia deixar de mandar O deck do Slifer também Tá, o deck dos Deuses Egípcios Esse daqui E tem um do Obelisco Galera É... Tem aqui o do Obelisco Aparecendo aí pra vocês também Seguinte Vou contar pra vocês O que me foi dito Ele me mandou o deck do Slifer Porque a gente tem duas cópias Porque a gente tem duas cópias já desse deck aqui E ele pediu pra fazer um profile pra vocês Então eu vou tentar ao máximo fazer um profile legal pra vocês Usando três decks de Slifer, tá? Desse daqui dos Deuses Egípcios E o deck de Obelisco ele pediu pra sortear pra vocês, galera Ele falou pra sortear realmente Pra quem é inscrito Pra quem é membro, né? Do YouTube E quem é sub na Twitch, beleza? Então galera Se você quer concorrer ao deck do Obelisco, tá? Se torne sub da Twitch Ou membro aqui do YouTube, beleza? Vai ser um prazer ter você como membro, como sub E vocês vão ter várias vantagens Não só isso também E vão estar podendo participar do sorteio dos Deuses Egípcios E vai ser um sorteio que como não tem tanta gente Vai ser... Todos vocês vão ter chance, beleza? Quem for membro e sub Vai ter chance dobrado, beleza? Então isso daí tudo ele que pediu pra mim, tá bom? Então agradeçam ao Miteone de coração, galera Manda aí nos comentários agradecendo ele Porque o cara é muito gente boa Tá fazendo tudo que ele pode pra ajudar a comunidade Já deixa seu like nesse vídeo Já se inscreve, tá? A gente vai ver as cartinhas ainda que ele mandou Que ele mandou cartinhas pra gente também E mandou o deck do Obelisco pra sortear pra vocês, beleza? E o do Slifer pra gente fazer um profile Mano, eu vou tentar ao máximo fazer o profile do Slifer, beleza? Vou tentar achar uma lista legal pra jogar E trago pra vocês E galera, se você quer concorrer ao deck do Obelisco Se torne membro do YouTube Ou sub lá na Twitch, tá? Já aproveita Se você tiver Prime, deixa com a gente na Twitch também Você vai estar ajudando bastante o canal A evolução do canal, tá bom? E se você gosta, é uma forma que vocês têm de ajudar O sub Prime da Twitch é gratuito Você não paga nada se você tiver Amazon Prime, beleza? Então dá essa força lá pra gente E aproveita pra concorrer a um desses dois decks, beleza? Então, vamos recapitular aqui, ó Primeiro que essa caixa que a gente já ganhou é linda, né? Aí a gente ganhou um playmatch maravilhoso Que eu vou fazer os vídeos em cima a partir de agora Playmatch com zonas Cara, uma imagem linda Um sorteio pra vocês E ainda um deck pra gente fazer profile, beleza? Então, além de tudo isso A gente ganhou essa maravilhosa estátua Eu não sei como que é o nome disso Deve ser a estátua do Slifer, cara Que isso daqui é muito, muito bonito De verdade, eu gostei demais Então, tudo isso E ainda ele mandou cartinhas Vamos lá, vamos lá Parece que tem mais que uma cartinha Meu Deus, calma, tô do lado errado Aqui, aqui, aqui Isso daqui Pra começar Mago Negro, o Cavaleiro Dragão Essa carta é muito, muito cara Muito difícil de achar Ela tava no meu carrinho Eu ia comprar ela já Ele falou, mano, mano, não compra Que eu vou te mandar Eu não tenho palavras pra agradecer Vai ajudar muito o deck de Mago Negro Muito obrigado pelo apoio De verdade Essa carta, pra quem não conhece Ela é ótima, né? A gente faz ela com o olho de Tim Miles, né? Um monstro Mago Negro Mais um monstro Dragão pra fazer O nome deste card se torna Mago Negro Enquanto ele estiver no campo ou cemitério Seu oponente não pode escolher Magias Armadilhas Que você controla Como alvos de efeito de card E, além disso Elas não podem ser destruídas Pelos efeitos de card Do seu oponente Então, cara, isso daqui É extremamente forte Ele protege muito bem Agora, com os novos suportes, né? Não sei se vocês estão acompanhando As lives lá do Twitch A gente falou já sobre os novos suportes Acho que eu cheguei a trazer vídeo Aqui no YouTube também Falando sobre os novos suportes De Mago Negro Que vão ser lançados E essa carta aqui Vai ser até mais fácil De fazer ela Porque tem um novo Tim Miles, né? Um monstro Dragão Que faz fusão também Então vai facilitar bastante Pra fazer essa carta Mano, muito obrigado De coração, não tenho palavras E essa carta aí Ela é bem carinha Então valeu mesmo Pela consideração, mano É, e pra encerrar Nossa última carta aqui Cilindro Mágico Mano, demais, demais Quem acompanha as lives Sabe do meme do Cilindro Mágico Toda vez que a gente joga com o Iteone A gente toma um Cilindro Mágico dele Então, mano, isso aqui é muito especial Vou guardar com muito carinho É, não vou nem colocar na my piece daqui Isso aqui eu realmente vou guardar na pasta Que isso aqui merece É, muito obrigado pelo carinho De coração Mas a gente tinha que finalizar Com o Cilindro, né? Demais, demais, demais É, eu só tenho a agradecer, galera De verdade É, tudo que vocês fazem pelo canal Beleza? Deixa eu tentar focar aqui pra vocês É, eu sou muito grato, de verdade Por toda a ajuda que vocês dão pro canal É, não tenho palavras pra agradecer Tudo que vocês fazem É, todo mundo que se inscreve Todo mundo que é membro Todo mundo que é sub A gente tem, acho que, 21 subs Já, é, lá na Twitch A gente já tem, acho que, mais de 20 membros Aqui no YouTube também Então, cara, é bastante É muita gente que gosta Que dá suporte E eu não tenho palavras pra agradecer Todo mundo A forma que eu posso agradecer vocês Normalmente é fazendo sorteios Tentando ajudar de volta Beleza? Então aproveitem, tá? Se vocês quiserem concorrer Ao deck dos deuses egípcios Que é o deck do Obelisco, beleza? Vem espanador de arpia aqui dentro, cara Vem um deckzinho bem maneiro Bem farfãzinho De deus egípcio também Então, se você gosta Se você quer participar Se torne membro do canal Ou sub lá da Twitch Você, além de estar ajudando bastante Você vai estar concorrendo, beleza? Vou trazer pra vocês Um profile bem massa Do deck do Slifer também Então, galera, é isso E esse Eu queria muito mostrar Eu vou encerrar o vídeo Mostrando o playmatch Pra vocês depois Tá bom? Mas, cara Muito obrigado mesmo Por tudo Por tudo mesmo Nunca vou esquecer Disso que vocês fazem pelo canal Nunca vou esquecer De tudo que vocês Ajudam e tudo mais Galera, deixa like nesse vídeo Muito obrigado por ter assistido até aqui Deixa seu comentário aí Dizendo o que você achou De tudo isso que ele mandou também E agradeçam ao Ipeone Nos comentários Dá uma força aí também pra ele Se vocês quiserem Eu vou deixar o Instagram dele Na descrição aí Se vocês quiserem Passem lá pra seguir ele também Que o cara merece Beleza? É isso, galera Até o próximo vídeo Tamo junto Um abraço É nóis Fui Tchau Tchau Tchau